Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Exatamente para trazer para a gente, mostrar aqui para a gente, gente, olha, projetos que começaram nesse mês de setembro, né? Setembro maravilhoso. Daqui a pouco saem as flores e a gente vem também com bastante samba, né, Ibuna? Bastante samba e bastante MPB também. Pois é, e MPB também. A gente vem, então, você vem com dois projetos. Vamos primeiro falar sobre o Samba do Negro, que foi esse projeto que nasceu nesse mês de setembro, né, e que vocês estão levando todo sábado lá para o Oráculo, gente, esse samba de qualidade. Fala para a gente como é que tem sido, de onde nasceu a ideia de fazer o Samba do Negro. Pronto. Veja bem, o pessoal do Oráculo me convidou, né, que eles estavam querendo fazer uma feijoada no sábado, e aí falaram comigo e nós tivemos a ideia de fazer o Samba do Negro. Como é que funciona? A casa abre de meio-dia com uma feijoada e a partir das 14 horas, aí começa o Samba do Negro com muito samba e sempre com três convidados. Eu sempre convido três cantores para fazer a festa comigo. Ai, que bacana. E olha, porque feijoada tem tudo a ver com samba, né? Tudo a ver. Meia casadinha perfeita, impressionante. E esse, você já vai, então, para o terceiro sábado, esse sábado agora, né, que vocês vão se apresentar? Esse próximo sábado já é o terceiro sábado. Como é que foram as edições anteriores? Olha, foi muito legal. É uma coisa que está vindo crescendo, né? As pessoas estão passando a conhecer, então um vai falando com o outro. Este último sábado foi maravilhoso, a casa estava lotada. Pois é, né? E quantas pessoas você consegue reunir da tua equipe para fazer esse projeto do Samba do Negro? Olha, o Samba do Negro são três músicos. São eu e mais três, então somos quatro, né? Um quarteto. É um violão, um cavaquinho e um pandeiro. Mas a gente faz... Aquela zoada. Muita zoada. Muito bom. E aí, sempre com convidados, vocês... Sempre com convidados. Sempre com três convidados. Três convidados por edição. Por edição, por edição. Como é que a gente faz para participar, Ibonand? Já dá? A gente compra o ingresso com antecedência? Dá para comprar lá na hora? Dá para comprar na hora. Dá para comprar na hora. A casa é grande, né? O oráculo é uma casa muito grande. Então, você chegando na hora, você compra bastante mesa. Se você quiser ligar antes para reservar a sua mesa, também pode. Eu não vou me lembrar do número agora, né? Sim, sim. Mas nas minhas redes sociais, está tudo direitinho lá. As pessoas podem procurar. Eu tenho o número, então, aqui para você. Para não deixar... Olha, gente, é só ligar para o 999142000. E aí, vocês já podem fazer, inclusive, a reserva dessa mesa. Perfeito, perfeito. Fala um pouquinho do repertório. O que é que vocês têm separado para esse momento? Para hoje? Não, para o momento do samba do Nego. Olha, é tudo de melhor que tem o samba de raiz. Então, a gente canta muito cartola. Poxa, muito... Tudo de bom. Cartola, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão. Muita gente boa. Tudo que é de gente boa, de samba, vai estar no samba do Nego. Agora, Joacaz. Vamos falar um pouquinho com o Joacaz também, né? Eu fiz uma pergunta assim que a gente sentou. Há quanto tempo vocês estão juntos fazendo essa parceria musical, Joacaz? Rapaz, pelas minhas contas, eu acho que a parceria começou em 2007. Em 2007. Tem um tempo. E a gente nem fazia samba, né? Não, fazia MPB, fazia MPB. E aí, como é que tem sido para você acompanhar essa equipe, acompanhar esse grande artista aqui da nossa terra? Grande artista de metro e sessenta e cinco, né? Cara, é honroso, né, cara? E o cara super tranquilo de trabalhar. Muito bom de trabalhar mesmo, cara. Levar essa... Fazer essa composição com outros músicos, né? Com uma equipe tão bacana. E vocês poderem movimentar tanto uma região ali de Jaraguá, que é... Jaraguá já inspira cultura, né? É uma coisa maravilhosa. Tá voltando com força total, né? E isso é que é o melhor, né? Exatamente. Muitas casas novas aparecendo, então tá muito legal. E eu acho muito importante também, né? Que vocês vêm com essa proposta de dar o entretenimento num horário que muita gente prefere, né? Essas jovens idosas, né? Como eu, que preferem sair à tarde do que parar à noite, né? Saindo da praia também, né? Exatamente, é muito bom. Agora, eu queria... Eu acho importante também, Bonan, a gente frisar aqui. Houve a edição do Samba do Negro neste sábado agora. Mas é importante a gente frisar aqui. Aquele episódio que aconteceu lá no Oráculo, né? É uma coisa chata, né? Gente, olha, não teve nada a ver com o Samba do Negro. E também, veja bem, o episódio não foi no Oráculo, né? Exatamente. O episódio, a pessoa estava, a vítima estava no Oráculo, mas o cara que atirou nele estava do lado de fora esperando que ele saísse, né? Então, a coisa não foi dentro da casa. Isso aí já foi esclarecido, o pessoal tinha vídeo, ainda bem, né? Para provar que a coisa aconteceu do lado de fora da casa. Pois é, e é uma casa de show que também tem aberto muito as portas para esse tipo. E é uma das primeiras casas, né? Lá do Oráculo, o Oráculo já tem bastante tempo, já tem... Poxa, eu acho que tem mais de 20 anos, eu acho, aquela casa. Eu acho que sim. Não é? Entendeu? Então, é uma das primeiras casas ali do Jaraguá, né? Com uma tradição, né? De ser uma... De levar alegria para as pessoas. Verdade. Né? Então, esperando todos vocês no próximo sábado, lá no Oráculo, para sambar comigo. Muito bem. Já bota o Samba no pé aí. Vai curtir aquela praia maravilhosa. Coloque na agenda, coloque na agenda. De lá, vai comer aquela feijoadazinha e aproveita, então, já com o Samba no pé. Agora, vamos falar um pouquinho também sobre outro show, né? Outro projeto que vocês estão aí encabeçando, que é o show Dedicado a Vocês. Dedicado a Vocês. Que vocês já têm agora a apresentação para o dia 15, né? Na próxima sexta. O Dedicado a Vocês é um show de MPB, aí já é diferente. E o Monto... Quem escolhe o repertório são... É a clientela, né? O pessoal... O pessoal entra nas minhas redes sociais e me pede as músicas. Então, aí, à noite, quando ele chega lá no Tudo com Cana, que é ali na Jangadeira Os Alagoanos, aí vai escutar a música que ele me pediu nas redes sociais. Olha, a gente anota o nome, Tudo com Cana. É isso mesmo? Tudo com Cana. Exatamente. É ali no Shopping Pajussara. É uma galeria que tem ali na Jangadeira Os Alagoanos. Muito bom. Então, vamos agora, então, um pouquinho desse repertório que vocês tocam no Dedicado a Vocês. Pode ser? Pode, com certeza. Meu coração tropical Está coberto de neve, mas Verda em teu cofre gelado A voz vibra, a mão escreve no mar Bendita lâmina grave Que fere a parede trás As febres loucas e breves Que mancham o silêncio Cais Roserás, nova granada de Espanha Por você, eu, teu corsário preso Vou partir a geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar E por aí vai Você já nasceu cantor? Eu acho que sim. Parece que sim, né, gente? Pelo amor de Deus. Ao invés de chorar, né, quando eu nasci, eu cantei. Já cantou. Já foi uma estreia essa pessoa. Como foi de onde saiu a tua paixão pela música? Olha, eu sou baiano, né? E na Bahia, até enterro, tem música. Tem paixão da música, é verdade. Até, entendeu? Então, assim, como a minha família toda do interior da Bahia, né? De Coração de Maria, de Feira de Santana, de Candeias. E, realmente, até os velórios, né? Isso eu estou falando de 50 anos atrás, né? O corpo estava na sala, mas no quintal o povo estava fazendo samba de roda, né? Porque a gente celebra, né? A gente não... Essa é uma tradição dos povos de matriz africana. A morte não é para ser... É para celebrar, né? Porque a gente está voltando ao início. Então, a gente celebra a morte. Então, isso é uma tradição da Bahia. Então, eu já comecei, realmente, eu já nasci no samba. Que coisa boa, gente. Pois é. E aí, quando foi que você começou a fazer da música um meio de vida? Um meio de vida. Pronto. Olha, eu comecei... Eu não cantava. A primeira vez que eu cantei foi em Salvador, isso já tem bastante tempo. Quem me convidou para cantar foi o Netinho, que, na época, era o Ernesto, era o meu amigo Ernesto. Ele cantava num barzinho lá na Barra, no Porto da Barra. E me chamou para cantar. Eu fui, cantei uma música, né? E, dali para frente, não parei mais. E isso já tem, poxa. Eu tinha 20 e poucos anos. Já estou com 63, então... Então, tem bastante tempo. E aí, o bichinho da música entrou na veia e não tem como sair mais não. É verdade. Há quanto tempo você está aqui em Alagoas? Poxa, aqui em Alagoas... Eu já sou... Eu digo para todo mundo que eu sou alabaiano, né? Eu estou há mais tempo aqui em Alagoas do que vivi na Bahia. Eu tenho 63 anos e já estou aqui há 38, faço agora, dia 8 de dezembro. 38 anos de Alagoas. Então, já sou alagoano. Estou precisando receber o título de cidadão alagoano. Cidadão honorável. Olha aí, eu quero receber esse título. Olha a Assembleia Legislativa. Acorda, estão dormindo no ponto. A gente está aí com o vídeo passando para a gente. Esse foi onde? Esse aí foi... Esse aí é o Samba do Mercado, que acontecia lá no Mercado do 31, lá no Jaraguá também. Olha, quando ele diz que é samba para ninguém ficar parado... Ah, mas não fica parado. Não fica não, viu, gente? Um pouquinho aí, que é toda essa energia, vocês levam lá para o oráculo também, claro. Está bem, com certeza, com certeza. E você sempre se apresenta assim, Bona, em pé, junto com o pessoal, dançando também? Gosto de interagir com as pessoas, gosto de descer do palco e lá no oráculo, como é o palco, eu desço do palco, vou para o meio do povo dançar com o povo. Aí, pronto, aí já é no oráculo, aí já é no oráculo, está vendo? Aí eu já estou no meio do povo, estou descendo, desci do palco e estou lá cantando com a galera. Gente, olha, quem está sentado, está sentado, mas está ali, a gente consegue ver uma corda segurando, não é possível. Muito bom, muita animação, eu acho que realmente é um programa para quem gosta de samba, na verdade, quem não gosta de samba... Bom sujeito não é, já diz a música. Já diz a música, então não dá para perder, gente, é uma casadinha maravilhosa, né, a casa do show oráculo dentro desse bairro histórico que é Jaraguá, que inspira tanta cultura aqui para a gente, com feijoada e com samba, realmente é um casamento que não dá para a gente perder, né. Olha a música, olha a música, está tocando. Olha a música. Muito bom, muito bom. Que animação, gente, que coisa maravilhosa. E é um clima muito, muito bacana. E a gente vê que é um público também, né, um público familiar, o pessoal está ali para brincar. Isso, é um público bem variado, tem idoso da criança ao idoso. Exatamente, dá para levar a criança. Com certeza, com certeza. Muito, muito, muito bom. Esse aí foi no primeiro dia. E aí, você tem que cantar, né, tem que cantar Itapuã para lembrar. Lembrar da terrinha. Lembrar da terrinha, é verdade. Vamos de mais música também aqui para a gente? Vamos lá, o que vai ser agora, Joacais? Vamos de Cartola, vamos lá? Cartola, vamos lá. Bate outra vez, com esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ah, devias ver, para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez. Grande Cartola. Grande Cartola, parabéns. Olha, quem já está aí anotando na agenda para o próximo dia 15 de setembro, né? 15 de setembro. Não, não agora, já é agora, já é agora, já é agora. Olha, perdida no texto, já é agora, dia 15 agora. Como é que faz, então, para fazer o pedido? Entra nas tuas, no Instagram? Entra, 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 pode ser no meu Instagram, pode ser no Instagram, no Facebook. Ibonan Rocha, I-G-B-O-N-A-N, I-G-B-O-N-A-N Rocha. Ibonan Rocha, né? Já que o pessoal já vai se recebendo. E já faz o pedido. Já vai fazendo o pedido. Com certeza. Você faz seleção a muita gente a pedir música, eu acredito que seja uma lista. Bastante. Olha, já tem mais ou menos umas 30 músicas pedidas, né? Então, a coisa vai... Esse show vai render, viu? Vai render, é verdade. Para atender o pedido de todo mundo. Faz aí, a gente, os meninos estão ali procurando, então, o teu Instagram para a gente mostrar aqui na telinha como que a gente pode fazer o pedido. Dentre as pedidas, Ibonan, qual é aquela que não pode faltar? Poxa. Qual seria, Joca, isso? Tem aquela moça que todo mundo pede? É, porque... Olha, como a coisa do samba, né? O samba virou uma marca registrada minha, então, samba, com certeza. Mesmo que eu digo, olha, é um show de MPB. De MPB, é. Mas tem samba. Tem samba. E aí, Joca, o que vai ser? O que vai ser? Você anda falando e eu vivo implorando pra voltar ao nosso tempo. Soar, alto lá, guarde a língua na boca. Sua missão é tão pouca como pode ter razão. Se foi você que me pediu perdão. Se foi você que me pediu perdão. Ah, você não mereceu amor igual ao meu. Era pra ser guardado. Você não cumpriu os mandamentos. E tanto mentir que conseguiu tudo acabado. Mas quero viver em paz. Você pisou demais. Um coração sofrido. Eu volto pra orgia do meu mundo proibido, onde eu nunca devia ter saído. Eu volto pra orgia do meu mundo proibido, onde eu nunca devia ter saído. Eu soube... Clássico, gente. Esse pedido sai com certeza. Achamos aí o Instagram do Ibonan? Vou mostrar aqui na telinha pro pessoal, gente. Pra que, olha só. Facinho Ibonan com G. Ibonan Rocha. Tô junto. E você aí, através do Instagram dele, né? Tá ali o dedicado a você. Vai lá e pede a música, gente. Pede a música que você quer ouvir tocar nessa sexta-feira, dia 15, a partir das 19 horas. Tá facinho ali na Pajossara, né? Próximo a Jangadeiros, na Jangadeiros Alagoana. Na Jangadeiros Alagoana. Na Jangadeiros Alagoana. Isso mesmo. Olha, onde tudo com cana, que fica no Pajossara Shopping, rua Jangadeiros Alagoana, 619. E você pode, então, acompanhar esse show maravilhoso com o Verdeser. Essa pessoa tá mal... Não dá pra perder. Não dá pra perder dia 15. Esperando todo mundo lá. E aí já emenda, viu? Você curte o MPB na sexta e no sábado... E no sábado tem muito samba lá no Oráculo. Muito, muito, muito obrigada. Minha linda, eu que agradeço pelo espaço. Obrigada também pra você jogar casa aqui. Foi um prazer receber vocês. Espero que vocês voltem sempre com esses projetos maravilhosos que a gente gosta de mostrar muito aqui na TV, viu? Pode convidar que a gente vem. Pode ser? Vamos embora. Deixa eu só me despedir aqui do pessoal, gente. Obrigada pela companhia de vocês nessa terça-feira. Amanhã a gente volta a se encontrar, tá? Às 9 horas, aqui na TV Mar. Chora, não vou ligar, eu não, não vou ligar, chegou a hora, faz-me pagar, pode chorar, pode chorar, chora, não vou ligar, eu não, não vou ligar, chegou a hora. Chora, vai me pagar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, é o teu castigo, brigou comigo, sem ter porquê, eu vou festejar. O teu sofrer, o teu pena, você pagou com traição, a quem sempre deu a mão. Você pagou com traição, a quem sempre deu a mão.